Está se preparando para ir para a praia, para a piscina ou nas marinas? É a hora certa de você passar na Langerie C e conferir todas as novidades que a gente vai estar mostrando para vocês. E o que é melhor? A novidade é o desconto, né? É uma promoção de carnaval, digamos assim, antecipadamente. Tem algumas produções que a gente vai estar mostrando para vocês, todas essas peças estão na promoção. Descontos de 20% a 50%. Olha que oportunidade, 20% a 50%. Nós estamos em janeiro, ainda você vai aproveitar janeiro, fevereiro e março, no mínimo. Confira algumas dessas produções agora, passe por aqui, porque todas essas estampas sempre têm. Maiô, biquíni, saída, vestido, calça, camisa, são famílias. A Langerie C e a trabalhar com grandes marcas a nível nacional. Isso aqui é só uma pitadinha para você passar por aqui e fazer suas escolhas. A Langerie C e a trabalhar com grandes marcas a nível nacional. A Langerie C e a trabalhar com grandes marcas a nível nacional. A Langerie C e a trabalhar com grandes marcas a nível nacional. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.